Está gravando aqui, que é pra ver se passa o tempo logo, porque nossa, tem que esperar aqui, tem um chá de aeroporto. Aí galera, tô aqui na sacada aqui da Landa que a gente tá, se liga no que tá rolando ali embaixo, o protesto aí, enquanto o governo da Argentina, o dólar quase a 40 pesos aqui, absurdo de cá, ali é o congresso, aí galera, rua cheia, tô congelando aqui, tá muito frio, e ventando muito, nossa senhora, é isso aí. Vai cagar o pedo como a los chicos, ou não, como? Um para cada ainda? Aí sim, legal. A comer muchachos, vamos? Abre aí, abre aí, abre aí. Depois celular, depois. Depois celular, vamos. Bora, bora, bora. É o preço das coisas, velho? É o preço, vamos ver. Eu não sei quanto que vale. Não, tem coisa que, é uma guarata que é mais caro. É uma cerveza, mano. É legal, é uma cerveza, mano. Não dá uma onda. Não dá uma onda. Não dá uma onda. Não dá uma onda, mano. Que filme que você vai assistir ali? Como é o culo. Ah, entendi, entendi. Tem essa também. Que? Que isso é uma obra de teatro? Sim, é. É, mas o nome é. O que significa? O que significa? Ah, é? Na cola. Sim, sim, mas... Ô tchek, como é? Como é? Como é? Não. É tipo... É tipo um... Como que eu posso fazer pra você? É tipo... É tipo... É tipo... Tipo, fazendo merda. Nada a ver. Essa é uma experiência bem legal. Tá muito calor aqui. Calor. Estamos aqui na praia de Botucabana da Argentina. E se liga no que o Gabriel falou que quer sentar. Olha o tamanho. Estou fora, mano. Falou que ele gosta. A curta aqui é bastante... Larga. Muito legal. É. Ele é enorme. Não sei. Não sei. Tipo Avenida Paulista, né? E aí galera, bem no centro de Buenos Aires. Temos um recado pra galera aí. Onde vamos tocar? Vamos tocar na Pika Rock. Pika Rock. É pra você que gosta de uma Pika Rock. Quem gosta de Pika é um lugar ideal pra gente. Um lugar legal. Pika Rock. Pika Rock. O pedal ainda não morreu. Pelo menos na Argentina. Olha quanta gente. Pinating a gente. P � Tá. Chegamos Eu vou pôr a carne da pica na boca E aí E aí Aqui é Brasil Aqui é Brasil porra Belé é melhor que Manatona Duvido, duvido você gritar Eu grito e corro E aí Outro de aquel lado E dois de aquel lado De outro lado de la mesa Acá vou e eu Vamos porra cá Ah, nos vai acomodar Olha Olha É fácil, senão não tem problema Os auris andam Estos andam bem E tem volumen independente Aqui Podem usar, podem ou não podem Não tem problema Se querem pode usar, senão não tem problema Se acertou na Argentina Se acertou na Argentina Se acertou na Argentina E aí, Juli Por que pensas que É mais acertado na Brasil As bandas cantando na ingles E não sei se É que é a maioria das que cantam na ingles Que as que cantam na portugues 98% das bandas cantam na ingles E por que pensas que Sendo por aí Brasil e Argentina Países tão cercanos Sabe que É que Brasil tem um sistema muito distinto Bandas que cantam na portuguesa Não saem de lá É muito local Uds quando são muito patriotas Então É a língua de vocês Porque Vos sabem O restante do mundo não aceita outra língua Ou se cantam na ingles Ou se não, não vai Então Por isso A maioria das bandas Como se faz em torneio mundial De fora De Brasil Todos Buscam fazer o inglês Para poder É isso aí Acabamos de dar uma entrevista aqui Rádio Vorterix Rádio TV Vorterix Rádio TV Vorterix É um programa do Canadá São 10 horas da noite? 10 horas da noite 10 horas da noite Exatamente E aqui está o estúdio Que a gente acabou de gravar É o WhatsApp do Voterix Que é o 1140409660 Com áudio De WhatsApp Não contaste com o 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 WhatsApp É o WhatsApp É o WhatsApp Não contaste com o WhatsApp Com o WhatsApp Vamos� Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Vai que dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galpão, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estamos indo aqui em direção ao aeroporto, graças a Deus tudo certo. Bom gente, estamos voltando para casa. Está aqui mesmo, né? Se a ferramenta estava funcionando. É, primeiro a vez. Se ele ficará, depois ele ficará. Se ele ficará funcionando, está bom. Perdeu a janelinha. Aí, olha, na janelinha. Olha isso. Velho, as ruas são retinhas, velho. É retardadinha. Tudo quadradinho. É o rio? É o rio? É o rio? Entra a world of skydive. Obrigado.